Foi traída no passado e isso ainda te atormenta E te deixa insegura e cimenta Tudo que a gente viveu serve de preparação Pra fortalecer bem mais a nossa relação A gente tá apaixonado e fica omitindo Fica escondendo que estamos saindo Só que ninguém consegue evitar o humor O teu está provocando, mas amor nem briga Pega o celular e me liga E diz pra esse cara prestar atenção Bota o telefone aí no viva voz Aumenta o volume Tá na hora do seu ex saber de nós Hoje a gente se assume Bota o telefone aí no viva voz E aumenta o volume Tá na hora do seu ex saber de nós Hoje a gente se assume Oh, ele vai saber o que é o amor Oh, ele vai saber o que é o amor Oh, ele vai saber o que é o amor Oh, ele vai saber o que é o amor